ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Incêndio na Escola de Artes e Turismo da UEA assusta alunos e professores do curso de férias. Polícia prende pistoleiro de facção criminosa que matou comparsa na zona leste da capital. Estudantes têm até amanhã para atualizar cadastro e garantir a meia passagem. E ainda túnel é descoberto no Compage. Fuga em massa era planejada para o fim de semana. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um incêndio destruiu uma sala da Escola Superior de Artes e Turismo da UEA. O prédio fica no centro da capital. Ninguém se feriu. O fogo foi no segundo andar. Cerca de 200 funcionários e alunos estavam na Escola Superior de Artes e Turismo da UEA, no centro da capital. Por volta das 10 horas, o alarme de incêndio tocou. Foi acionado o alarme de incêndio e logo em seguida a gente fez a evacuação do prédio. O problema é que lá em cima não tem alarme, a gente só viu fumaça preta e a gente vê descendo. O fogo foi em uma área que estava isolada por conta de uma obra. Durante o trabalho no sistema de ar-condicionado central, houve combustão. Por nossa sorte, havia sido feita toda a recuperação dos recursos de prevenção de incêndio de toda a UEA, em todos os prédios da UEA no ano passado. E esses equipamentos aqui funcionaram muitíssimo bem. A equipe local conseguiu controlar o incêndio muito rapidamente, a ponto de momento que os bombeiros acionados chegaram aqui, já encontraram o incêndio controlado. As atividades voltaram ao normal na tarde desta quinta-feira. Os estudantes têm até amanhã para atualizar os dados e garantir o benefício da meia passagem de ônibus. O cadastro pode ser feito pela internet. Fila sempre tem, mas nem é tão grande assim. O seu José trouxe o Kelvin para garantir a carteirinha dele. Está três reais uma passagem, já estamos pensando em aumentar, né? Mas aí a metade já dá uma força, né? Ainda mais nós estamos numa situação ruim, né? Segundo o Sinetran, o número de beneficiados com o Passa Fácil Estudantil aumentou. 17 mil novos cadastros foram feitos até o momento pela internet. 7 mil a mais que o ano passado. Este ano foi possível fazer o cadastro nas lan houses. Nessa, 500 cadastros foram realizados até agora. Durante todo o período o sistema funcionou de uma forma bem tranquila. Não houve nenhum travamento, o recadastro é feito de forma rápida. Acredito que em torno de três minutos o usuário consegue se recadastrar. Quem não fizer o recadastramento pode ficar sem o benefício. Para fazer, é preciso acessar o site estudante.manaus.am.gov.br e atualizar os dados. Aquele aluno que até o ano passado comprou crédito, ele precisa se recadastrar agora em janeiro, para quando começar as aulas, agora em fevereiro, ele consiga comprar o seu crédito. Então, quem não fez, perde o benefício. Aquela cota de férias que o aluno tem para esse mês de janeiro, que é 32 créditos, ele compra até sexta-feira. Quem fez o cadastro pela primeira vez, só precisa ir até um posto do Sinetran para retirar a carteirinha. É preciso apresentar um documento de identificação. Um suposto pistoleiro de uma facção criminosa da capital foi preso por matar um homem em um posto de gasolina há dois anos, na Zona Leste, aqui de Manaus. A vítima era envolvida com drogas e teria descumprido uma ordem do chefe do tráfico. A execução foi encomendada de dentro do presídio. Na época, o crime intrigou a polícia pela covardia do criminoso. As imagens das câmeras de segurança mostram vítimas suspeitos saindo de um posto de combustíveis. O acusado sobe na garupa e dispara cinco vezes contra o próprio comparsa. Quem atira é Kedson Matias, pistoleiro de um traficante da colônia Antônio Aleixo. O assassino cruel foi preso na casa da mãe, que fica no mesmo bairro. Fizemos a entrada na residência e ele foi encontrado escondido embaixo da cama. Resistiu à prisão, mas tivemos que usar de força para que pudéssemos contê-lo e trazê-lo à delegacia. A vítima foi Juscilei Nunes. Segundo as investigações, a morte dele foi encomendada. Juscilei teria contrariado os interesses do chefe do tráfico da colônia Antônio Aleixo. Em depoimento, o suspeito negou que tenha cometido um crime a mando do chefe do tráfico e disse que cometeu o homicídio por vingança. Mas a polícia não acredita nesta versão. Ele diz que só matou o Juscilei por conta de o Juscilei ter matado um amigo dele, o que não condiz com a realidade dos fatos, porque a gente sabe que a morte ocorreu por um desacerto relacionado ao tráfico de drogas na colônia Antônio Aleixo. Kedson vai responder por homicídio qualificado. A polícia investiga a participação de pelo menos outros dois suspeitos no crime. Um túnel de dois metros de altura e mais de 20 de comprimento foi descoberto no Compage. Uma fuga em massa era planejada para o fim de semana. Essas fotos são do túnel escavado há seis meses. Ele tem dois metros de altura. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, uma fuga em massa com cerca de 300 detentos estava marcada para o fim de semana. Isso que nos faz crer que esse túnel já estava pronto, aguardando sua ordem do crime organizado para eles fugirem. Porque não encontramos pais, picaretas, colher de pedreiro, nada com que cavasse. O que encontramos na cela foram colher normais. Então, esse material que entrou para fazer o túnel, ele já teria sido retirado antes. A última vez que um túnel foi encontrado dentro de presídio foi em 2013. Só que dessa vez a estrutura estava mais avançada, tinha aproximadamente 20 metros de extensão, iniciava no pavilhão 3 do Compage e terminava em uma rede de esgoto que dá acesso a um matagal na BR-174. Já estava todo estruturado. É um túnel que tinha mais de um metro de diâmetro, estava com suporte de proteção, com bastante madeira suportando. Então, tinha iluminação e tinha também ventiladores lá. 160 policiais trabalharam na revista. A fuga teria sido organizada por facções criminosas. Os detentos do pavilhão foram punidos. As revistas vão ser intensificadas em outras unidades prisionais do Estado. A mãe do bebê de um ano e um mês, que morreu ontem em um incêndio no Alvorada, vai responder em liberdade por homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar. A Promodoria da Infância e Juventude ouviu hoje a mãe da criança, que tem 17 anos, e entendeu que ela não teve a intenção de prejudicar o filho. O Ministério Público vai determinar que ela cumpra medidas socioeducativas. E a Secretaria de Saúde padronizou o atendimento às grávidas com suspeita de zika vírus. Mães de crianças com microcefalia causada ou não pelo vírus também podem buscar apoio. Para o Tiago é brincadeira, para a mãe também. Mas sentar na sala de casa com os brinquedos traz mais que diversão. É assim que ele desenvolve algumas habilidades. A criança com microcefalia tem que ser estimulada todos os dias, entendeu? E se parar, na verdade, ele esquece às vezes, entende? Aí tem que ficar todo o tempo lembrando. Ele ajudando, né? Porque é essencial ajudar. Adilene descobriu que o filho tinha microcefalia quando ele completou 6 anos. Hoje tem 12. Está um menino não carinhoso e um pouco envergonhado. Mas já desenvolveu bastante. E ela não teve muita sorte com o serviço público não, hein? A burocracia no SUS sempre foi um problema. E a gente ainda continua investigando para saber o que tem mais. Porque a gente crê que tem alguma outra coisa a mais para ele não desenvolver tanto. Ele ainda não desenvolveu fala, ele tem 12 anos. Pois é, as técnicas da mãe têm ajudado no desenvolvimento e ele já vai até estudar este ano. A microcefalia de Tiago não está relacionada ao vírus zika. Mas esta pediatra da pai diz que independente da causa, o acompanhamento médico é fundamental. Além do pediatra que acompanha a criança, ela deve ser vista por neurologista, por geneticista e encaminhada para os serviços que ela vai ter necessidade. Principalmente fisioterapia e fono. O Brasil já registrou mais de 200 casos de microcefalia causados pelo vírus zika. Aqui no Amazonas, oficialmente, nenhum foi confirmado. Mas 21 grávidas com suspeita de zika são monitoradas. E o pré-natal também mudou. A Secretaria de Saúde precisou padronizar o atendimento nas unidades básicas para agilizar os exames das grávidas com sintomas suspeitos de zika vírus. As que já estão com alguma suspeita são levadas mesmo pela agente de saúde para fazer tanto o ultrassom de uma forma mais ágil do que não na marcação da regulação e também os exames de triagem de sorologia. A Secretaria de Saúde criou ambulatórios para a assistência de bebês de alto risco. E os profissionais passaram por treinamento. Os casos suspeitos são encaminhados para a unidade de referência obstétrica. Nas unidades básicas, as grávidas têm chegado com muitas dúvidas. E a prevenção é a principal recomendação por aqui. Eu sempre faço aquele remédio no meu corpo. E sempre compro os remédios para espiar em casa, justamente para evitar. Dá uma certa preocupação, né? Isso, demais. E qualquer mosquitinha eu já fico nervosa. Veja a seguir, em Manaus, frutas e verduras têm até 100% de aumento. É logo depois da propaganda partidária. A gente volta já.